O Yoga cada vez mais está presente em todos os lugares e por que não dentro de uma instituição, de uma organização, cuidando dos funcionários, para que eles possam cuidar cada vez melhor dos colaboradores, dos clientes, da família, da sociedade. Essa proposta aqui na Kacemes é isso, é fazer essa integração, é cuidar da saúde, despertar novos hábitos, expandir cada vez mais isso entre todas, entre a equipe, a união da equipe. Então o Yoga fortalece em todos os sentidos, tanto a parte física, a mental, o controle do estresse no dia a dia, saber lidar melhor com as emoções, a respiração que é muito importante. Então são vários benefícios que a prática traz para o dia a dia. Nós estamos num ambiente de tensão, de estresse dentro do hospital o tempo todo. Tendo dentro da instituição essa oportunidade de trazer não só para o corpo, mas também para a mente, esse momento de relaxar, de pensar em você mesmo, é muito bom. Buscar o equilíbrio do corpo, da nossa mente e também das nossas emoções, pelo ambiente de trabalho nosso. Foi uma estratégia muito boa, um benefício ótimo para os colaboradores. E através da Yoga aí vamos ver os benefícios que vai trazer, né, com todas essas vantagens aí. Você já sai daqui leve para continuar a sua jornada de mãe, esposa, dona de casa, tirando o lado profissional. É muito bom. É um tempo para ela ali, para aquele momento de se observar, de deixar as tensões do dia a dia. E nessa uma hora que a gente está aqui juntos, é se cuidar. E nessa uma hora que a gente está aqui, né, com todas essas vantagens.